Oi gente, tudo bem? Eu sou a Drika, sejam bem-vindos aqui no canal. Bora cozinhar? Hoje é dia de preparar uma marmita e a marmita de hoje tá super especial. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar um maravilhoso frango xadrez. E de acompanhamento, olha que delícia esse tomatinho, esse arroz low carb. Bom, e se você não quiser essa opção low carb, substitui o nosso arroz low carb pelo arroz comum. Pode ser arroz branco, pode ser arroz integral, preparar aí o jeitinho que você mais gosta. Só que antes da gente começar a colocar a mão na massa, se você não tá inscrito no canal, já se inscreve. Aqui tem muito vídeo maravilhoso. Deixa seu like, que fazer, olha, esse like aqui me ajuda demais. E eu consigo trazer pra vocês muitos vídeos maravilhosos. E aí me acompanhar no Instagram, que lá eu tô sempre mostrando o meu dia a dia. Drika com K, ponto livre com dois L's. Então agora, gente, bora que eu quero preparar a marmita. Bom, gente, então aqui eu separei tudo que eu vou usar pra fazer a minha marmitinha da semana. Então aqui, gente, tem uma couve-flor, uma cebola picada, dois dentes de alho, um pimentão verde picado, uma abobrinha picada. Aqui tem quatro colheres de sopa de tapioca. Quem não tiver tapioca pode substituir por uma colher de sopa de maisena. É isso, gente. Uma colher de sopa de maisena ou quatro colheres de sopa de tapioca. Três tomates, um brócolis picadinho. Aqui tem 150 gramas de broto de feijão. Eu vou usar o shoyu. Eu gosto de usar esse daqui, gente, que é sem sódio, mas usa em casa o que tem, tá? Aqui eu vou usar de temperinho orégano, sal rosa e pimenta do reino preto. Aqui, meia xícara de água. Vou usar frango em cubos. Eu já compro ele em cubos. Meu Deus, praticidade é o que a gente mais precisa no nosso dia a dia, né? Então eu já compro aqui ele em cubos. E aqui, gente, tem uma cenoura aqui picada. A cenoura, como ela demora muito pra cozinhar, gente, ela tá aqui al dente. Eu cozinhei um pouquinho ela no vapor antes, pra na hora que eu for usar, não demorar. Porque ela demora demais pra cozinhar. Bom, gente, então eu vou começar a preparar o meu arroz de couve-flor. Bom, gente, abri um espacinho aqui na bancada, porque agora eu vou colocar a minha couve-flor aqui no liquidificador. Bom, é a primeira vez que eu vou triturar aqui no liquidificador. Todas as vezes que eu fiz arroz de couve-flor, eu usei processador. Mas o processador quebrou, gente. E eu ainda não comprei outro. Então, agora, eu vou usar o liquidificador. Tcharam! Desencanei no liquidificador. Vamos ver se eu consigo com o mixer. Coloquei um pouquinho, bem pouquinho de água pra me ajudar. Fui devagarzinho pra não queimar o meu guerreiro. E deu certo. Bora lá preparar. Então, agora, gente, vou dourar um dente de alho no óleo de coco. Quem não tem óleo de coco... Opa! Ai, meu Deus! Quem não tem óleo de coco, gente, usa o óleo que tem na sua casa, que tá acostumado a usar, que você gosta. Bom, gente, então aqui agora, eu acrescentei o sal. Vou deixar entre o fogo médio a fogo baixo. Na verdade, eu vou deixar no fogo baixo, viu, gente? Prefiro o fogo baixo. E vou deixar por sete minutinhos. Bom, gente, então agora, bora fazer o frango xadrez? Primeira coisa do frango, eu vou colocar o óleo de coco aqui na panela. Uma colherzinha, assim, bem... Bem generosa do meu óleo de coco. Vou deixar ele derreter e vou jogar o meu branquinho, tá? Bom, gente, agora que já deu aqui uma... Já deu uma fritadinha aqui no frango, vou desligar o fogo e vou reservar ele aqui, uma tigelinha aqui. Bom, agora eu vou dourar a cebola e o alho aqui nessa mesma panela. E agora eu vou deixar a cebola e o alho dourar nessa própria aguinha aqui do frango. Bom, gente, então agora eu vou tirar aqui a cebola e o alho. Vou despejar em cima do frango. E eu vou colocar aqui na mesma panela a cenoura, o broto de feijão, o brócolis, aqui tem a abobrinha, pimentão verde. Bom, vou deixar cozinhar aqui, gente, por uns cinco minutinhos e eu vou temperar com sal rosa e pimenta do reino. Gente, deu cinco minutos, agora eu vou misturar o frango com o alho, a cebola, aqui nesse leguminho incrível. Bom, agora eu vou mexer bem aqui e vou deixar por uns três minutinhos. Agora, gente, vou misturar aqui no potinho meia xícara de água, um quarto de xícara do shoyu. Eu acho que o meu shoyu não vai dar, mas aí eu já tenho o plano B. Sabe quando a gente pede comida japonesa em casa? Eu guardo. Então, se não der o meu shoyu, eu completo com esses aqui. Eba! Como quem guarda sempre tem, eu vou misturar. Ah, mas o seu é zero sódio, esse tem sódio. Ah, gente, a gente usa o que tem, né? Misturar aqui e misturar aqui a tapioquinha. Vou mexer. Bom, agora vou pegar essa mistura e levar lá no fogo junto com o frango e os legumes. Bom, bora misturar aqui. Gente, cara mais linda! Jesus amado! Gente, agora vou deixar aqui por alguns minutinhos até esse molhinho assim dar uma engrossadinha. Bom, agora eu vou fazer os tomatinhos. Primeira coisa é cortar o tomate em quatro pedaços. E eu vou colocar nessa forma aqui. E eu forrei um papel alumínio. Bom, como eu acho que esse tomate tá muito grandão, tá um belo tomatão, eu vou até dividir ele em mais partes, porque ele tá muito tomatudo. Bom, prontinho. Já cortei os tomates, que eram muito grandes, eu cortei em mais fatias. E agora, gente, eu vou jogar o azeite aqui. Vou colocar o orégano e o salzinho. Ai, que lindo! Maravilhoso! Maravilhoso, gente! Coisa linda! Ai, meu Deus! Bom, gente, agora é só colocar aqui, olha, os meus tomatinhos. e colocar no forno. Ele tá pré-aquecido, gente. Meu forno tá ligadinho aqui. Eu deixei 250 graus só pra aquecer rapidão, mas agora eu vou diminuir pra 200 graus. E vou deixar uns 20 minutinhos. E aqui está a minha comidinha pronta. Deixa eu até abrir aqui. Ai, que maravilha! O frango xadrez, maravilhoso. Meu arroz de couve-flor e esse tomate incrível no forno, gente. Agora eu vou colocar aqui no prato porque comidinha da semana pronta é maravilhoso. Mas comer a comidinha feita na hora Ai, gente! É bom demais! Pois agora, antes de almoçar, deixa eu explicar pra vocês como que funciona a logística aqui em casa em relação a guardar a marmita. Bom, eu almoço e janto a mesma coisa. Eu não enjolo de comer assim a mesma coisa. Então, como é que eu faço? Eu separo uma parte pra eu guardar na geladeira. Geladeira é até 3 dias. Depois de 3 dias, pode estragar. Então, eu separo uma parte pensando em almoço e janta e guardo na geladeira por 3 dias. O restante eu congelo. Na descrição do vídeo eu vou fazer o cálculo certinho de quanto que essa marmita saiu aqui pra mim. Aí eu coloco o valor na descrição do vídeo, tá? Bom, então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. se inscrevam no canal, gente. Deixa um like de vocês. Compartilhe o vídeo com todos os amigos pra vamos rumo agora a 300 mil inscritos. E quando vocês compartilham, quando vocês cliquem aqui em curtir, ajuda bastante. Um beijamento pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.